E fala galera, mais um vídeo aqui no canal, que quem fala é o Alex, dessa pessoa aqui no canal, um vídeo de abertura Olha Você entendeu? Se eu abro o baú, né, mágico, eu vou fazer esse baú rápido, óbvio E não sei se não é o baú, mas o que eu tenho aqui, galera, se você tiver o baú, eu não sei Só que tipo, nesse vídeo eu não vou fazer o mesmo, não vou fazer É que para que que você tenha? O que é que eu tenho aqui? Eu vou fazer esse vídeo por aqui Eu vou fazer esse vídeo Eu não sei se você nunca tem Eu não sei se você não vai fazer esse vídeo É isso aí 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 E esses baú, galera. Let's go. Ah, não, Léo. Eu vou gastar só gema, Léo. Léo, Léo, eu vou gastar só gema. Léo, Léo, eu vou gastar só gema. O Léo disse pra mim que já tinha aqui. O Léo disse pra mim que eu aqui, ó. Se o baú, o bão, se o bão já está aberto, ele botou sim, sim. Aí, ó. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Se o baú, ele botou sim, sim. Se o baú, ele botou sim. Se o baú, ele botou sim. Se o baú, ele botou sim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu ganhei, eu ganhei, ele até era pro meu perigo. Ah, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Meu Deus, que rage, mano. Caraca, o mundo, meu Deus. Mano, ele não vai surtar, cara. Ah, meu pau. Não vai surtar. Eu não vai surtar. Não, mano, tá de sacanagem, tá de sacanagem! Não, mano, tá de sacanagem, tá de sacanagem! Só pode, mano, só pode! Não, não! Muito xixi, cara! Não, não, não! Não, mano, tá de sacanagem! Só pode, mano, só pode! Mano, eu vou gravar! Não, eu vou gravar! Não, mano, tá de sacanagem! Não, não! Não, não! Não, 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 não. Não, 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 não.